Salve família, tamo junto, tamo misturado. E agora eu vou te mostrar também em primeira mão a nova embalagem da água binatural. Professor, como tu conseguiu uma nova embalagem? Eu olhei no próprio site da Pet Love, onde consta a nova embalagem, então não é nenhum segredo, eu simplesmente entrei lá e vi, dá uma olhada. Realmente a embalagem pode ser mais bonita, pode ser mais cheio de frufru. Tu achou mais bonito ou tu achou mais feia? Comenta aqui. Mas pra mim, como eu já comentei nos vídeos anteriores, eu não quero saber de embalagem com a binatural. Pra mim, a embalagem podia continuar a mesma eternamente. O que importa é o valor, o preço ser justo e principalmente não ocorrer a diminuição da quantidade da saca. Pronto, falei. É importante o teu like pra gente se fortalecer e o teu compartilhamento também. E é importante que tu te inscreva e avise pra todo mundo se inscrever. Quanto mais forte esse canal tiver, mais as empresas vão nos escutar e de repente a gente tem o mínimo de chance frente a alguma coisa errada que a gente vê acontecer. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro.